Da Amazônia ao Rio Grande do Sul Quem aí é Manauara? Quem é gaúcho? Grita Bá! Vocês são o estado que menos vão sofrer com o Covid-19? Porque vocês são o estado mais jovem Apesar que acabou de morrer um jovem Ele veio até um infarto aqui 33 anos, vocês viram? O primeiro jovem que morreu com Covid-19 no Brasil, 33 anos Mas ele já tinha outras doenças crônicas Rio Grande do Sul Que tristeza Sul do país Porque é o estado mais idoso do Brasil Sabiam disso? Por isso que teve essa medida agora para idosos ou pessoas com mais de 60 anos em Porto Alegre, vocês viram? Por causa disso A população mais jovem do Brasil Amazonas Vai sofrer menos Mas o estado que mais vai sofrer Assim como as cidades pequenininhas Que é um dos idosos que decidem passar o resto da vida É o Rio Grande do Sul Com a população mais idosa do Brasil Assim como a Itália e a Espanha na Europa Por que a Espanha e a Itália estão sofrendo mais que a China? Porque tem a população mais idosa da Europa Que tristeza Islã cercado pelos sionistas Covid-19 O grande Ayatollah Macarim parou de odiar Israel por um tempo suficiente Para anunciar uma decisão religiosa De que seria permitido o uso da vacina sionista contra o coronavírus Não é permitido comprar e vender de sionistas em Israel Aí ele continua A menos que o tratamento seja único E não haja substituto Quer dizer Eles estão numa dificuldade bem grande lá Nós acabamos de falar da Pérsia Você que está nos assistindo Esse vídeo foi subdividido Nós falamos sobre o Império Medo-Persa Só você procurar aí Império Medo-Persa-Aquiel Uma série extraordinária de evolução e de lastificação da consciência Veja Que coisa Hoje O líder supremo do Irã disse Que não aceita ajuda dos Estados Unidos Ontem ele tinha dito que os Estados Unidos não vai ajudar E porque não vai ajudar eles estão morrendo E a previsão é de morrer milhões Agora eles estão dizendo que cederiam Mas o detalhe está aqui Preste atenção nessa frase A menos que o tratamento seja único Escreva aí Único E não haja substituto Com isso temos mais uma prova de quem é a exclusividade Das vacinas e da cura das pandemias Está entendendo? Veja que na linguagem iraniana Eles têm os sionistas como os detentores das curas O lugar sagrado do Messias está fechado pela primeira vez na história Vocês sabiam? Vocês sabiam que o monte do templo está fechado Israel fechou o monte do templo para todos Muçulmanos, cristãos e judeus Se você procurar a imagem agora no Jerusalem Post Ou no The Times of Israel Você vai se assustar Você vai ver Uma imagem que nunca vimos O monte do templo deserto Gog e Magog As dez pragas para o Messias Mais de dez anos Atrás O rabino Mordecai Eliarro Observou que as pragas do Egito retornariam E precederiam o Messias no final dos dias Quando ele falou isso? Dez anos atrás Mas as pragas diante do Messias serão ainda piores Deus lançará algum vírus neles Disse ele E ele continua Isso afetará especialmente as nações Que boicotaram ou fizeram Israel sofrer Que tentaram impedir o estabelecimento de Israel em 1948 Discute Pois bem O vírus atingiu quem? A China Realmente Como eu falei aqui O legalismo que leva A ofensa Como fez Eduardo Bolsonaro Bolsonaro, o Trump O vírus chinês Colocando a culpa sempre neles É porque eles comem Carne de cachorro Animal impuro para atorar É a mão de Deus Olha a ideia rabínica Quem não apoiou a formação do Estado de Israel Vai sofrer com esse vírus Isso dez anos atrás foi falado China O Irã de fato está sofrendo A Espanha Um país extremamente católico A Itália Que são países de esquerda A direita passou pela Itália E saiu Espanha e Itália São os países mais católicos Junto com a Polônia E são de esquerda Isto é Pro Palestina E não pro Israel E acabou de chegar o vírus na Palestina Como eu publiquei hoje No nosso Instagram Siga lá Instagram da Filosofia X Uma previsão calamitosa De dois milhões de pessoas Podem morrer na faixa de Gaza Vocês viram o áudio aí Do Roberto Justus Proacionismo Quem viu? Quem ouviu o áudio do Roberto Justus? Se você não ouviu Coloque aí Roberto Justus áudio Ele está aí Falando com o Marcos Mion Extremamente desumano Sabe o que estão falando por aí? Ontem o Bolsonaro Deu uma entrevista A Record Deu uma entrevista ao Ratinho Ele que foi com o Ratinho Jr Governador do meu estado Paraná Para os Estados Unidos E voltou com Covid-19 Foi lá dar entrevista E dizer que só 800 Só Perdão Só Menos de 30, 40 pessoas Quantos morreram no Brasil agora? Veja aí Atualiza aí Acho que tinha quase 40 pessoas mortas Só isso morreu no Brasil E o ano passado O vírus da gripe H1N1 Seifou 800 vidas Gente, aquilo Eu fico tentando ouvir Essas pessoas Vê Eu vou explicar para você O dia que você Você que não confia em nada Você que conspira tudo Eu entendo Você foi muito machucado pelo sistema Nós aqui somos equilibrados Evoluído e equilibrado Meu querido Frente E ré Freio E acelerador Escuta bem Vocês já pararam para analisar Algum tipo de material Sobre infectologia Como é que se dá Alguém já viu Como é que se funciona Uma onda Uma crista da onda O quanto que isso é progressivo As pessoas não entendem de progressão Por que que na faixa de gás A estimativa é 2 milhões E o Roberto Justus deu risada Que vai morrer milhões De coisa nenhuma Porque na faixa de gás Não tem nem cama Hospitalar Se não me engano Tinha 8 camas hospitalares Na faixa de gás Parece que é isso que eu vi Na reportagem hoje Pelo amor de Deus Mas também atinge Estados Unidos Brasil e Israel Erraram Ou ainda veremos Por que Se o Rabino Estava certo 10 anos E se tem muita coisa Por trás dessa fala dele De que tem que vir um vírus aí Que Gog Magog Pode começar de um vírus Escreva aí A ideia é essa Isso que tem que ficar na tua cabeça O que ele está dizendo Em outras palavras É Gog Magog Vai começar De uma pandemia Pode começar E vai começar Em cima Daqueles Que lutaram Contra a formação Do Estado Sionista Israel Quer dizer É como eu estou falando Pensa comigo aqui Itália Espanha Irã China Acertou Mas cadê a Palestina Está chegando agora Da faixa de gás Vamos ver Por isso que eu disse Vamos ver Mas e o Brasil O Brasil está sofrendo também É o começo Ainda é fraco Bem fraco Matéria Matéria de proporção É fraco Estados Unidos Ainda é fraco Então vamos ver Você está entendendo? Enquanto isso Os judeus estão recitando Pitum Ketoret Uma oração no monte do tempo Para dissipar pandemias Como é triste o misticismo Eu quero convidar você Assim que terminar esse programa Colocar no Youtube Pitum Ketoret Você vai ver essa oração Esse cântico dos judeus Eles ficam rezando isso O tempo inteiro Para expulsar a pandemia A avó judaica Mãe católica Filhas protestantes E as três principais religiões do mundo As três são místicas e tolas E vai ficar ali Vai ficar ali No Pitum Ketoret Pitum Ketoret Pitum Ketoret Segundo eles Gog e Magog Então pode começar Com um vírus Antes do Messias Porque As análises rabínicas Escatológicas Dizem Que vai haver um caos Como eu tenho ensinado vocês Por esses originais Eu revelei para vocês Por exemplo Que os originais Da Bíblia original Codex Lá em Apocalipse Guilherme e Guilherme O que é o Apocalipse? Quase ninguém sabe disso Está aqui O Apocalipse Da tua Bíblia É a junção De todos os Apocalipses De Israel E se tem uma coisa Que o judeu espera Pelo profeta Ezequiel É Gog e Magog E para eles Tem que ter um caos E eu quero que todos Escrevam agora No chat aí Caos Pré Messias Escreve agora aí Gente Não é coronavírus não Foi o giz aqui A poeira do giz Escreve aí Caos Pré Messias Isso é muito importante Quem está dando valor aqui Está aprendendo muito Porque olha o que eu vou dizer Revelare Com isso fica claro Que já vaticinamos Os rabinos esperam Para a revista The Economist 1988 32 anos Já previa O que pode acontecer agora Ou já está acontecendo Olha o que a revista dizia Abre aspas Daqui 30 anos Todos pagarão Como a mesma moeda Conforme o tempo passa Os danos causados Pela instabilidade do dólar Vão gradualmente se elevar E isto estará revelando A utopia Da união monetária real Isto é O que era a utopia Passará a ser realidade Uma moeda única global Mas nessa época Eles só não foram capazes De prever Uma moeda virtual Os coins da vida Mas o que é mais importante É que o nome dessa moeda Na capa da revista Que sempre vem Como desenho Simpsons Sabe que essas revistas Desenhos Eles adoram Dar esse ar De vacinação De presságio De premonição Para chamar atenção Para vender Os conspiradores compram Mas nós não Nós somos sábios Nós não somos conspiradores Mas o que é fato É fato É história É original Você está vendo Nós falamos da Fênix Aqui na série Sobre o Egito Extraordinário O vídeo do Egito Pois é Da mitologia egípcia Que todo judeu Vai chamar de paganismo Que todo cristão Vai chamar de satanás O Fênix Que é a mesma efígie Da moeda Shekel De Israel No passado Como você está vendo Na primeira imagem ali Do lado esquerdo Você vê A capa da revista E do lado direito Uma das efígies Que a moeda Shekel De Israel Já teve Exatamente A mesma imagem Para você procurar E encontrar É isso que a revista Estava querendo passar Eu não sei se vocês lembram Mas o meu vídeo Que fala sobre Os sionistas Donos da indústria farmacêutica Da indústria petroquímica Que foi bloqueado Que está no nosso Instagram Para assistir O nosso aplicativo Gratuitamente Que foi bloqueado Censurado Não pelo Youtube Mas pelas pessoas Que denunciaram Ameaçaram Eu não sei se vocês sabem Mas eu fiz um vídeo aqui Sobre 90% da mídia mundial É dominada por eles Direita ou esquerda Quem lembra? E aí eu falei Para vocês Quem é dono Dessa revista The Economist Quem é? Aí que está o ponto Quem é dono Da revista? E olha o que Essa revista Traz Também Na cabeça Da Fênix Tem uma flor De lis Que também Já foi Efígie Da moeda Shekel E você E você vê Também Uma letra Russa No peito Da Fênix Você vai ter que ir lá No idioma russo Para encontrar Essa letra E essa letra Significa Exatamente O que está ali Que eu vou mostrar agora Das cinzas O vídeo Está aqui na lista Do programa Luxmelex Sobre Contágio Epidemia Uma pandemia mundial Está vindo aí Quando é que eu fiz Esse vídeo? Janeiro de 2017 Porque eu recebi Um e-mail Dos Estados Unidos E por causa Da visão De todas as coisas Sabedoria suprema E em 2018 Estava planejado Tudo isso Foi quando As moedas digitais Explodiram no mundo Você lembra? Exatamente Quando os bitcoins Da vida surgiram As criptomoedas Inclusive A criptomoeda Israelense Que até O primeiro ministro Até o embaixador De Israel Nos Estados Unidos Desinveste Muito E agora 2020 Nós estamos Com um colapso Financeiro Deixa eu Deixa eu te ensinar Uma coisa Permita-me Os colapsos Das bolsas Financeiras Que nós estamos Vivendo Meus queridos Eu publiquei Lá no nosso Instagram Vai demorar Muitos anos Para que nós Consigamos Retomar o crescimento De antes Reparar os danos Dessa pandemia Não Isso é papo Porque ainda não acabou Só começou Acabou de chegar na África Está chegando na Índia Agora Está chegando na Palestina Agora No Brasil Nem começou a curva Só daqui 30 dias Só daqui 30 dias Nós teremos mortes Como na Itália Só daqui 30 dias Os Estados Unidos Vão chorar Escuta Escuta 2001 Quem lembra World Trade Center 11 de setembro A bolsa caiu 7 10% Essa vez Está caindo 14 Todo dia E está até parando Inédito O dólar Chegou a 5 e 10 E vai subir mais Mas eu não sei se vocês sabem Eu me lembro quando começou As primeiras notícias 4 e 50 record 4 e 50 Nós estamos com 5 reais Veja de novo a capa A moeda pegando fogo Quem lembra da crise Do Barack Obama Teve enfrentar A crise mundial A recessão histórica Global de 2008 Aquilo que nós falamos Tanto naquela época Recessão Recessão O Lula e a Dilma Recessão 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 O Brasil não cresce Por causa do mundo Naqueles dias A bolsa era 4 7 Agora é 14 14 Todo dia E até para De funcionar Mas nem está morrendo Tanta gente assim O que eu estou Querendo dizer Para vocês É que Não combina O que estamos vendo Na pandemia Com o que estamos vendo No mercado financeiro Está mais do que claro Que além de esterilizar Nos tornar Inférteis Como eu já revelei Aqui os cientistas chineses Além Da nova Previdência mundial De ceifar Os nossos idosos De fazer você trabalhar 40 50 anos E quando acabar Que você não foi mais útil Para o capitalismo Morra Porque essa doença Não vai ter cura Isso veio para ficar Além de tudo isso O principal não é isso O principal é o caos Financeiro global E essa revista Realmente Meus queridos Eu falei para vocês Combatendo fake news Nostradamus é mentira O Bill Gates falou Mas não foi como falaram Mentira O livro que revelou E tinha antecipado Um livro de ficção Ninguém previu nada De coronavírus Mas essa revista Aqui Previu Só que nós É que sabemos Segundo Guiliana Guilherme No apocalipse original Na bíblia original Codex Que esse poder global Durará apenas Uma hora Aí alguém vai dizer Ah, então quer dizer Que a moeda Shekel Lá de Israel Vai dominar o mundo Isso não existe Ah, que você mesmo Diz que as coisas São plurais Multifacetadas Que a Rússia Não vai deixar Vocês não estão entendendo Apocalipse 17 17 Vocês se esqueceram Do meu vídeo Sobre a Rússia Você sabe O que a Rússia fez hoje Eu termino falando isso Foi ela Quem convocou Uma reunião De emergência Sobre a pandemia Mas ela nem está sofrendo Todos os países aceitaram França Inglaterra Estados Unidos Alemanha Por que, hein? Vamos com calma Isso aqui ainda não é nada Perto do que virá Eu falarei Sobre tudo Cada passo Porque é isso Que significa vigiar Mas O que eu tenho Para te dizer Aqui hoje É que Segundo os originais Eles vão governar Por uma hora Só Mas vão chegar lá E os russos Não acreditam Em nada disso Eles já foram Os casais Mas não acreditam Em mais nada disso Eles são céticos Eles só querem Uma coisa Dá poder A besta Quem é a besta? A fera O monstro Esse dragão Vai ter o seu poder E depois No golpe final Só no golpe final É que o rei dos reinos Aparecerá Que fique muito claro Que Não é A Shekel Que vai ser A moeda mundial Mas Qualquer Moeda global Agora O dólar Novo dólar Euro Bitcoin Qualquer coin Qualquer coin Qualquer moeda virtual Que provavelmente Será essa Qualquer moeda virtual Nova Que surgir agora É deles Os mesmos Da pirâmide No dólar Os mesmos De Wall Street Os mesmos Que criaram As bolsas Assista meu vídeo lá O que está Por trás das bolsas Os donos Das bolsas São os mesmos Que mataram Jesus Veja lá Pra você entender Qual que é o símbolo Da Bovespa Delta pra cima Delta pra baixo Tudo isso Já ensinei Tudo isso Já revelei aqui Me perdoem Quase meia noite Mas vocês estão Em quarentena Quaresma Pra Páscoa Ha Foi bom Ou não foi É muita informação Se eu fosse vocês Se eu recapitulava Acima de qualquer coisa Há os que são Deselegantes Mal educados Aos que estão Perdidos Aos que são Desinformados Aos que ainda Não dominaram o ego Aos que ficam Discutindo outros temas Enquanto assuntos Tão preciosos Estão passando aqui Meu amor e carinho A vocês Perdoem os erros Tecnológicos Vão além Da minha possibilidade Muito obrigado Por ficar E até agora Divulguem a todos Se inscrevam Encerramento Já se inscreveu Nesses canais Já segue Nossas páginas Facebook Instagram A grande filosofia X Já curtiu Compartilhou Já adquiriu A bíblia original Codex Para adquirir No portal X.tv.br Saia da inércia Inicia uma escola De Jesus Faça uma página Com o nome Escola de Jesus Sua região E seu contato Cole a lista Dos graus indispensáveis Para obter E6 da Universidade X Cadastra a sua escola Do Google Maps Não fez ainda Depois do Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Paraná Vem aí o quarto Encontro regional Em Chapecó Assim como O Cristiúma Assim como Balneário Camboriú Assim como Belo Horizonte Assim como O aniversário De oito anos Aqui Assim que passar Esse decreto Mas o que realmente Importa é que Boa noite Em dois mil e trinta e três Bem-vindas E bem-vindas E bem-vindas E bem-vindas E aí A pandemia, uma epidemia mundial. E hoje foi chegando E hoje foi chegando Foi dentro do meu ser O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?